Olá, boa tarde novamente, Portal SB Notícias. Se você acha que era só na Zona Leste que nós estávamos, há o Ribeirão dos Toledo aqui com meia hora de chuva. E olha que não choveu 120 milímetros não, hein? Olha só como está o Ribeirão dos Toledo neste momento, aqui, né? Nesta segunda-feira, em Santa Bárbara do Oeste. Às vezes, o nosso leitor procura ver. E aí, como que está o Ribeirão? Olha que não foi uma chuva daquelas, né? Que todo mundo costuma ver. Mas o Ribeirão, com poucas minutos de chuva, você já pode ver o diferencial, como enche rapidamente, né? E não choveu tanto assim. E nós estamos mostrando ao vivo, direto agora. E o que desce de sujeira também é impressionante. E boa tarde para todos, né? Isso é o Ribeirão dos Toledo neste momento aqui. Nesta tarde de segunda-feira. O que desce de lixo em Túlios, né? E olha, estamos aí a um metro e meio, ao nível quase, para transbordar, né? Os dois pontos. Olha, pode ver aqui também. Aí as pessoas dizem, como está o Ribeirão dos Toledo? Boa tarde, Cátia Oliveira. Está assim, ó. E se continuar essa chuva aqui, desta forma, mansa, bastante? Com certeza, né? Acompanha conosco ao vivo aqui, né? E aí, meu querido? Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Bom, como você vê, né? Poucas minutos de chuva, como enche rápido o Ribeirão? Ah, sem dúvida. E sempre foi, toda a vida foi assim. Quando chove, já faz o quê? Meia hora está chovendo já. Meia hora, é. O Rio Bem-Dizê já quase está transbordando. Mas daí é a benção de Deus, né? Muitas vezes é difícil para muitos, mas é uma coisa abençoada por Deus, né? A gente precisa, tudo precisa disso, né? É uma pena que essa água não fica parada em Santa Bárbara do Oeste também, né? Não. Para as represas. O que chove aqui, não chove lá em cima, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente foi gratificante a Deus por ter uma chuva abençoada aí, que nós precisamos da água, né? Exatamente. Sem água, a gente não é nada, né? Aliás, você até pesca aqui também, né? Na medida do possível. Sem dúvida. Peixe até que, quantos quilos você já pegou por aqui? Ah, aqui, está até os peixinhos já na mão aqui. É, rapaz, mas pegou aqui. Filé de tilápia que eu peguei. Filé de tilápia, está aí. E estava meio sem água aqui, né? Porque a parte de cima do Sartori adiante não tem água. Não, não, está falta de água mesmo. É. Mas é bom, é bom. A chuva foi boa, foi ótimo. E os bueiros também não dão conta, olha lá como... Não, não. Está subindo muito rápido a água e é coisa boa, né? A gente precisa. É isso aí. E com isso desce bastante sujeira também, né? É, dá uma limpada na água, no rio também, né? Aham. E também muito oxigênio para os peixes, né? É bom demais, né? É bom, bom. Precisa, né? É bom. Valeu, obrigado. Obrigado, meu amigo. Vou mostrar mais um pouco aqui. Beleza, meu jovem. E aí, galera. Falei aqui com um colega aí, gosta de pescar aqui, né? Olha só. E vai enchendo ainda, viu? Aos poucos, né? Vou mostrar esse outro ponto aqui também. A hora que chega o nível da grama ali, já chega a água nas ruas, né? Mas é uma água, uma chuva abençoada, né? Mas que precisa desassorear o ribeirão também, né? Porque qualquer chuvinha faz essa situação, né? Mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco no portal SB Notícia. Com você, Claudio Mariano, para o Jornalismo da Brasil. E aí, você vai poder acompanhar conosco no portal SB Notícia.